Saudações a todo mundo que acompanha o Drive Dream, hoje é dia de passeio com o Leopoldo, off-road, PB na área. Vai ter algum desafio hoje? Vamos arrumar, né? Algum desafio. Você sabe que é tudo planejado, é na hora a gente rocha. Pra surpresa aqui tem Toro Renegade, que mais? R200, Frontier, então se liga que vem presepada em Dunas, então vai acompanhando aí, beleza? Ah, aproveitando, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, já acostumado, conteúdo off-road, PB, segue lá, off-road, PB, tem conteúdo de off-road aqui, pista, tem tudo, aproveita, se embora! Só um conselho pra senhora, volta. Próximo! Quem vai? Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo. Tá favorável, vai, um brinche pro Z Calcado. Tem um lugar aí que é mais carregado, é? Tem uma subidinha ali que é apertada. Se andar rápido demais bateu o papo. a única dica que eu dou é o seguinte ele disse que se for muito rápido bate o papo na bota dele gostei só vai a rocha esse é meu garoto subiu de prima também tá preparado garoto tudo certo aí com a duster aguenta sobe fácil de primeira fácil 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 vai se embora O safado disse que o correguei de subir. Chegou ali e deu meia volta o safado. Opa! Deixei ele com recorda. 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 Opa! Próximo! 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 Cinco livros. Cinco livros. Cinco livros. Próximo! 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 oportunidade, tô aqui com o Marcelo na Duster certo? Ele já fez algumas brincadeiras aqui na Duster, diz aí Marcelo, o que que tem nela? Rapaz, essa daqui tem lift lift de 1,5 polegada tem rodas offset, pneu 235 tem remap stage 2, retirei o catalisador dela vem da inocência achando que tá original vem fácil demais volgada, agora é a hora da emoção o check-in tava sumindo descendo reto, agora tá cheio das cruz é é esse aqui? é esse aqui? oi, oi oi, oi 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 o começando um cantinho aqui pra fugir do vento chegamos no final do passeio no outro desafio né? só deslocamento a gente fez então, esse passeio foi a gente saiu de? Malembar Malembar tem Bal do Sul Pipa certo é Bahia Formosa Bahia Formosa na verdade é Barra de Cunhaú Bahia Formosa Simbauma Barra de Cunhaú Bahia Formosa Sagi e voltando pro desafio daqui e aí Sagi aqui tem o desafio e vai finalizar quase que não sai essa lista foi muito lugar viu? aproveitar o momento, se inscreve no canal, segue o Off Road BB bota aí um bonézinho aqui ó quem quiser esse boné inclusive tá à venta viu? camura lá no Instagram e é isso, valeu você que acompanha é sempre vai ter Off Road por aqui a gente vai sempre tentar passar alguma dica eu passei aí pra vocês certo? qualquer coisa, comenta aí embaixo que você quer por aqui beleza? valeu Leopoldo mais um valeu, até a próxima e até a próxima fui!